Oi meu povo lindo, me chamo Andressa Gomes e vamos pra mais um vídeo aqui pro canal. Gente, depois de uma trollagem que foi uma trollagem das trollagens, eu acho que pra ser uma primeira trollagem foi uma das trollagens mais trollagens que eu espero que vocês estejam gostando. Nem sei o que eu tô falando, velho, tô muito confusa. Então, gente, eu não sei se vocês vão gostar dessa trollagem, foi a primeira trollagem aqui do canal. E se vocês gostar, não esquece, velho, de compartilhar o vídeo bastante. E também, se vocês for deixar alguma sugestão de vídeo, não deixem nos comentários. Me mandem lá no Instagram ou no Facebook, porque eu tenho certeza, velho, eu tenho certeza na minha mente. Eu tô adivinhando o futuro aqui, futuro, presente. Ah, velho, eu nem sei o que eu tô falando mais. Eu tenho certeza que ele vai estar olhando nos comentários. Então, qualquer sugestão de vídeo que vocês for comentar lá, ele vai ver. Então, eu não quero que ele veja, porque são ideias top. Eu sei que vocês têm ideias top. Top de linha. Então, já me manda lá no Instagram ou no Facebook, tá bom? Mas deixa eu voltar aqui o assunto real desse vídeo. Vou estar respondendo algumas perguntinhas que eu recebo diariamente, que são perguntas que vocês me perguntam bastante. E é isso, gente. Eu não vou nem conversar muito. Eu quero já pedir pra vocês deixar um like nesse vídeo, porque ajuda a divulgação do vídeo e do canal. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha o vídeo, tá bom? E se você ainda não me acompanha no Instagram, eu peço que vocês me sigam lá no Instagram. Eu vou estar também deixando o meu Instagram pessoal e o meu Instagram de trabalho, tá? Que é o Instagram da lojinha, onde você pode estar adquirindo os meus adesivos ou até mesmo acompanhando o meu trabalho. Então, vamos às perguntas. Vamos à primeira pergunta. Tô com a filhinha aqui, tô com algumas perguntinhas aqui já. E, gente, eu não... Ah, velho, eu coloquei... Eu coloquei o nome de algumas pessoas que me perguntam, mas várias de vocês me fizeram essas mesmas perguntas. E, tipo, eu fui pegando lá e... Enfim, vamos pra primeira pergunta. A primeira pergunta foi a Carla Beatriz, que me perguntou. Ela fala, olá, você finaliza com qual base? Ela quis me... Ela quis dizer... Ela quis dizer ou ela quis... Velho... Ela me perguntou qual é a base que eu uso pra finalizar os meus adesivos. Antes eu usava misturinha, que era base que eu coloco com goma laca. Mas hoje em dia eu uso essa base. Vai estar aparecendo a foto aqui na tela pra vocês. E se vocês sempre me perguntarem qual é a base que eu indico, que eu posso indicar pra vocês, vai ser essa, porque essa base é top de linha, gente. Deixa o adesivo bem duradouro. Tipo, dá uma durabilidade top de linha no adesivo. Ah, vocês entenderam, né? Vamos pra per... Vamos pra segunda perguntinha, que foi Maria KS 2018 Souza, que fez. Ela agradece, né? Eu acho que ela viu um vídeo meu fazendo a misturinha, que ela fala, obrigada pela dica. Qual o nome do óleo? Não achei. Então, gente, esse óleo que eu uso é um óleo de cabelo. A diferença é que esse óleo é siliconado. Então, qualquer óleo que for siliconado, ele serve pra fazer a misturinha, tá? Pra colocar junto com a misturinha. Inclusive, eu tô usando na minha nova base, né? Que eu uso pra finalizar os meus adesivos. Eu tô usando esse óleo e eu recomendo. Se quiser usar um óleo que não seja siliconado, vocês fazem um teste, vê o que vocês vão achar, enfim. Mas, o que eu tô indicando é um óleo de cabelo siliconado, tá? Vocês entenderam, né? Terceira perguntinha, quem fez foi a Daya Santos. E ela fala... Oi, Andressa. Tem como fazer pincéis para adesivos com pincéis de... Ai, gente, errei. Ai, peraí. Calma, eu vou ler de novo. Oi, Andressa. Tem como fazer pincéis para adesivos com pincéis escolar? Gente, pincéis escolar é um pincel que não é apropriado para fazer adesivos. Então, não dá certo. Porque a estrada dos pincéis escolar é muito dura. Não é para fazer adesivos. Ela é para fazer uma pintura lá com tinta, enfim. Então, não serve, tá? Pincéis escolares não servem para fazer adesivos de unha. Tô sendo bem direta no assunto. Vamos para a quarta perguntinha, que foi a Maíra Caroline que fez. Ela fala, o que você envia nas caixinhas? Também vai como carta registrada ou como PAC? Nossa, essa água. Então, gente, eu fiz um vídeo mostrando essa caixinha. Mostrei como é que eu montava ela, enfim. Só que eu tava tão afobada e com tanta vergonha que eu não expliquei tanto, sabe? Eu não expliquei tanto, eu não expliquei direito como é que eu enviava. E muitos de vocês deixaram nos comentários. Ah, mas você envia como? Por carta registrada, por PAR, CDX, enfim. Então, gente, eu envio nessa caixinha. E eu só, ultimamente, eu só tô enviando quando é 100 cartelas. Acima de 100 cartelas, eu envio na caixinha. Quando é menos de 100, dá pra enviar no envelope, enfim. Mas quando é mais, eu envio na caixinha e eu envio como carta registrada. Essa caixinha, ela pode pesar até 300 gramas. Ela pesando 300 gramas, eu posso enviar como carta registrada. Se passar de 300 gramas, ou envia por PAC ou CDX, tá? Vamos pra próxima perguntinha. Quem fez essa perguntinha foi a Bruna Mirella. Ela me pergunta, essa parte cinza do cartão é papel? Você passa a base diretamente? Minhas cartelas, elas são apropriadas para fazer a arte diretamente no cartão, tá? Então, eu não tenho nenhum problema. Eu faço tudo direto e dá super certo, porque já é cartões apropriados. Eu não uso pasta L. Começa a usar pasta L, porque eu quero trazer outros desenhos top de linha. E eu sei que vai melhorar muito o meu trabalho. E eu vou trazer modelinhos feitos na pasta L. Mas daí, gente, eu vou contar nesse vídeo pra vocês não contar pra ninguém, tá? Eu vou trazer um vídeo de comprinhas. Só tô esperando minhas compras chegarem pra poder fazer um vídeo que eu sei que vocês gostam muito. E nessa compra, eu incluí a pasta L. Então, eu vou tá mostrando tudo. Então, se você não quer perder esse vídeo, já ativa esse sininho aí pra você ficar ligadinho aqui. Nas novidades que rola aqui no canal, tá? Então, vamos lá. Eu não sei nem o que eu tô falando. Tô falando tudo, 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 tudo errado, hoje. Hoje ou sempre. Vamos pra última perguntinha. Essa última perguntinha, eu não quis colocar ninguém. Até porque eu tava querendo trazer ela já. Porque muitos de vocês me perguntam. E eu achei importante logo eu fazer um vídeo mostrando, né? Mostrando, né? Não, mostrando também. Muitos de vocês me perguntam quanto eu cobro nos meus adesivos. Eu vou vir aqui pro lado e vou deixar minha tabela de preço aqui pra vocês verem. E é um preço que eu acho sensível, que vai caber no bolso de qualquer pessoa que queira adquirir os meus adesivos. E vocês me perguntam muito quanto eu cobro os meus adesivos. Então, vocês estão vendo a tabela de preço a esses. E é isso, gente. Eu não tenho tanto falar sobre isso porque é de cada uma. Eu não sei quanto você gasta nos seus materiais. Mas, enfim, pra mim, no meu ponto de vista, eu acho um preço top de linha que qualquer pessoa vai querer adquirir. Eu também vendo nos preços normais que vocês estão vendo. E eu também vendo no preço atacado pras meninas que querem revender os meus adesivos. O preço vocês estão vendo aí do lado. Então, eu não tenho muito o que falar. Isso é de cada adesivete, sabe? Eu não sei quanto você gasta aí nos seus materiais. Então, eu acho um preço bem acessível dos meus adesivos. É um preço que vai caber no bolso de qualquer pessoa que queira adquirir. Então, eu achei bem top deixar esses preços. E se você tiver qualquer perguntinha, é só deixar aí embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? No próximo vídeo. Eu não sei nem o que eu tô falando, velho. Serra e sai logo, homem. Então, gente, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.